O riso e os aplausos, a música e o humor fundiram-se no espetáculo Bandas Filarmónica Lab, em Tondela. Herman José e a Sociedade Filarmónica Tondelense proporcionaram a mais de 650 pessoas um espetáculo musical encenado e com muito humor. Um projeto da Associação de Música e Artes do Dão, inserido na rede cultural da CIM Viseu D. Lafões. Este é um espetáculo que acaba por reviver várias músicas, várias personagens da sua carreira. Como é que é construído este espetáculo? Bom, ele era muito maior quando nós o fizemos originalmente numa festa há três anos. Era muito mais extenso. Ele agora está musicalmente mais compacto, mas também me permite, nos intervalos, brincar mais. E o espetáculo fica assim mais leve, mais completo. As pessoas riem, eu digo todos os disparates que me vêm à cabeça, sem qualquer filtro, o que também é bom. E depois temos a música e, portanto, aqui, teatralidade, a música, o humor, fazem um todo que é extraordinariamente agradável. Inclusivemente, os próprios músicos são os meus espectadores. Eu, quando estou a dizer as piadas, estou também a provocá-los a eles, o que transforma no espetáculo uma coisa ainda mais divertida. Vir trabalhar para estes sítios é realmente um genuíno prazer, porque se juntou o útil ao agradável. Às vezes, com alguma dificuldade, porque hoje, por exemplo, comi cabrito a mais, o que fez com que o espetáculo fosse um bocadinho mais difícil, porque tive de me transportar a mim e ao cabrito. Este espetáculo foi um desafio enorme para a banda. As bandas filarmónicas têm atravessado um momento menos bom agora decorrente da pandemia. E este tipo de espetáculos é uma forma muito interessante de voltar a motivar os músicos, voltar a motivar o público também e ligar novamente a banda com a comunidade, onde está inserida. Tem sido realmente uma mais-valia para nós. E este desafio de interpretar e, ao mesmo tempo, trabalhar com o Hermano José? É muito fácil. O Hermano José é uma pessoa fantástica, é um artista genial e chega e entrega-se a nós, digamos assim, e nós conseguimos construir um espetáculo fantástico com ela. É mesmo um privilégio poder trabalhar com o Hermano José. Este é um projeto realmente a pensar nas filarmónicas e no trabalho que elas têm desenvolvido ao longo de dezenas de anos. Algumas são centenárias e bicentenárias. E são realmente instituições que têm um valor histórico enorme e, além disso, é necessário acarinhá-las e estar também com elas, ao lado delas, numa altura, depois de dois anos tão difíceis também, para as bandas filarmónicas. E este projeto é, sobretudo, para as valorizar e para mostrar que têm músicos de qualidade e que podem fazer projetos diferentes. E a Amade, neste caso, juntamente com o Comade, fizeram este espetáculo a pensar realmente nas filarmónicas e mostrar aquilo que elas fazem tão bem como orquestras de sopro e não só como filarmónicas que fazem festas religiosas ou pequenos concertos. Não têm capacidade, têm músicos formados e bem formados. E é nesse sentido que este projeto acho que tem muito valor para a comunidade. Este espetáculo vai ainda passar e atuar com as filarmónicas locais de Castro Daire, Santa Combadão, Carregal do Sal e Nelas. A CIDADE NO BRASIL